Perceba que eu tenho uma insignificância gritante, não tem crime. Se eu tenho a aplicação do princípio da insignificância, a consequência jurídica é a atipicidade, a prefixo negação, atipicidade material da conduta, então não tem crime. E além de não ter crime, ainda que o juiz não enxergasse a insignificância, tem prescrição. O juiz recebeu uma peça acusatória por um fato que não é crime e ainda que ele considerasse como crime, está prescrito. É falta de interesse para a existência da ação penal. Quando eu estou explicando as hipóteses de rejeição eliminada à peça acusatória, aqui nesse módulo, a primeira aula é de rejeição eliminada. A primeira aula desse módulo é eu falando do artigo 395. Quando eu estou falando do artigo 395, inciso 2, para vocês, eu bato muito nessa tecla. O juiz só deve receber a peça acusatória se existir interesse ad causum, se existir interesse real na existência da ação penal. Não faz sentido o juiz receber uma peça acusatória por um fato que não é crime, por um fato que está prescrito. Ele vai mover a máquina processual para depois dizer que não tem crime ou que está extinta a punibilidade. Então, o juiz errou ao receber essa peça acusatória. A insignificância é gritante. A prescrição é gritante. O juiz deveria, desde o primeiro momento, ter rejeitado essa peça acusatória por ausência de pressupostos ou condições à existência da ação penal. Falta interesse da existência da própria ação. O juiz deveria ter rejeitado essa peça acusatória com fundamento no artigo 395, inciso 2, do Código de Processo Penal.